galera elite nas paradas né evento aqui de páscoa todo vapor é coelha dá com pau né arco ali tudo mais mas não é disso que ele quer falar não é de caçada de timber gold vamos 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 pra timber gold deixa o elite mostrar o mapa que nós andamos que foi uma beleza tá saí da casa rodei rodei matei os bichos rodei estamos seguindo um urso agora o ramon saiu seguindo e a gente está atrás aqui dos bichos albino fala companheiro alex game vamos não matar esses bichos brancos aí vamos não nas patas do bicho não demorou denalta tá na área também conectou desconectou tá de volta e aí denalta que que você acha vamos não vamos matar esses bichos brancos se nós achar com certeza né vamos achar o bicho deixa eu falar para vocês é nessa rota que eu tô tava assinando um urso ali que eu dei um tiro nele deu corpo eu segui na bastante tempo esse animal o ramon veio me ajudar só que daí no meio do caminho passou esse urso aqui tá esse urso deve ser albino é um urso branco e a gente tá no raço do bicho foi quando eu atirei nesse urso aqui ele veio fugindo que o ramon tava mais assim e atirou no outro bicho o esse urso passou então a volta consegui pegar aqui ó dois tiros no bicho aqui ó pata dianteira acertou bem a pata aqui ó é um um urso sim é loiro né o blonde e acertou corpo crânio e cérebro o segundo tiro porque eu dei o primeiro tiro ficou bem na pata aqui ó até mostrar pra vocês aí eu dei uma caprichadinha tá vendo ó na pata ali o tiro de baixo aqui foi o primeiro e o outro tá no pescoço é porque ele alinhou quando ele alinhou eu acarquei nele ali e deu aí mas não é esse bicho aqui que nós queremos não ramon eu vi um bicho bem alvinho correndo por lá acaba será só uma mula ramon rapaz pode ser um alvinho assim quando eu atirei nesse 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 urso a bicha deu uns rodapé até bom naquela banda ali o alec já tá na área ali eu convidei o xará pra gente vira atrás desse bicho e aí xará vamos ou não vamos encontrar esse arminho alvinho bora moço vamos só no bituta do zóio aqui dando a controlada pra ver se ele passa por aqui né só vim caminhando na minha direção e eu tava naquele lado do rio e ele correu né assustado com o tiro tá ele não tava na beira do rio na verdade ele correu na floresta quando eu atirei no urso e recolhia a mira pra pôr a munição né eu deu os dois no urso atirei um quando ele alinhou já deu o segundo tiro porque eu vi o buraco cobrei na parte dele aí eu já já avistei o bicho correndo mesmo não consigo dizer o que animal é mas é um animal alvinho né e e não eram aqueles rodapé ali era criado foi bem aqui né nessas árvores aqui o que chamou ali um pouco mais pra frente da onde você tá foi uma fêmea e mula tá tem raça aqui deixa eu analisar aqui a cagada de um lobo não o animal era grande e como eu disparei da região aqui da lagoa eu não atirei nesse bicho só no urso e ele deu os rodopios que eu imagino que ele esteja na região do rio o bicho correu para um lado e depois correu para o outro e pareceu muito mula mais pra frente de onde você tá ele chamou ele mula macho uma fêmea uma fêmea aí eu peguei o chamado ali aliás eu escutei o chamado mas não peguei aqui ó tem raça de uma mula vamos que vamos fala galera vocês que curtem o jornal do ali de brasil que traz sempre muito conteúdos de ranta clássico calafuse primal sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sininhozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o bicho elite estou fazendo nada vamos derrubar uns bichos galera e a gente derruba rapaz fala aí o xará que tal achar um arvinhozinho aí na beira do brejo show de bola né só fazia dias que não aparecia mais um né vem até onde eu tô aqui falando para pegar o rastro aqui como animal correu para um lado e para o outro para encontrar a saída achei já já era animal avistado lá ó galera ó não usa chamariz tá ó por conta que tem mais mais mula aqui acho que é um mula mesmo eu falei para tudo que eu tinha visto as pernas do bicho tô agachado aqui na estrada acho que eu vou roubar umas bala aqui minha 9.374 eu tava comentando há poucos dias disso né nunca mais tinha pego animais raros aqui e nesse mapa eu peguei o zel que né o zel que só melânico macho e a fêmea já peguei mulas albino e malhado aqui não lembro de trazer gravação né desses animais já faz bastante tempo foi nem lembro essa conta mas eu lembro sim que nesse tempo que eu tô caçando agora não abati mais esses raros aí não então achar um raro desse é a brilhanta caçada né não denauta e é mesmo o melhor é achar um urso na tua frente cara e tem um urso aqui cafungando ó lá ó ai 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 denauta tu tem que atirar no urso denauta ah mas ele gostou de mim não deu como eu consegui mirar e atirar né ai tu falou de urso passou um aqui agora cara dá de tu parar pra eu te mostrar obrigado aí pronto posso atirar né tá mostrado tá vivo ali é bicho ó uma mula de setenta e oitenta e cinco quilos cara bem alvinha rapaz olha só passa o fogo na bicha ramon não cara eu ia deixar cês tão vendo ali eu tô aqui moço se fugiu eu pego em agora se é o urso ó é a bicha ela tá ali no meio da estrada uma fêmea de urso subiu a montanha ai ó bem aqui eu vou marcar a fêmea de urso é brincadeira né deu tiro na lateral da bicha é uma mula com 39.374 é bem tranquilo mas o urso correu a beira do brejo aqui ó o urso fez que subiu a montanha e tá o rastro dele aqui no caso dela cozinha chega ai denaldo o o alexander tu que ta aqui perto chega aqui na estrada aqui vamos lá pra pegar a bicha e fica esperto que o rastro está descendo ai pra beira do rio mas é isso galera caçada bate papo se aparecer um raro a gente derruba se eu achar um elquinho lá perto da torre lá posso marcar ou não mas marca nas costelas moço só que se só que se pediu eu dei uma caprichada o bicho colaborou tá marcado e o urso tá aqui ainda ó correndo na beira do brejo mas ele não tá com pressa não galera por conta que a mula demora um pouquinho pra morrer tá não adianta se atirar no bicho e ficar no desespero correr atrás dele não tá bom e não foi o melhor disparo nela porque ela já ia descer a montanha ali mas eu tenho certeza que nós acertamos a bicha deu o corpo ai cai é lá se é 9.374 numa mula não tem como não morrer menos que seja a mula ali do companheiro do companheiro denaldo não foi o alexandre que atirou que deu o corpo no mula o que atirou no mula agora porra eu atirei no peito dele deu o corpo nem coração nem pulmão não deu nada o nosso não tava fugindo por essas bandas aqui mas vamos lá galera não tem pressa não a gente poderia ter atirado bem no meio daquelas bichas caçar é isso né cadê tu cabra? aqui ó o rastro dela aqui esse rastro aqui ó tô vendo aqui ó chato aí tá aqui na frente já pegou muitos desses raros aí ou o alexandre? não, nunca peguei albino não cego cara só aquela malhada, aquela elk eu lembro já teve expostagem é eu vi botei no fórum e aí achei ele foica né foica dele foica então tá certo esses dias esses dias eu não tinha pegado os raros já já tinha alguns dias aí ontem na caçada de páscoa que apareceu lá correndo no meio da estrada e aí o nosso buei pretinho chega a brilhar e aí eu deixei marcado lá já volto pra coletar aqui ela passou aqui ó tá caída ela cai ela já fechou o cinto é só a gente caminhando aqui que ela vai aí apareceu o melânico e tal aí hoje nós estamos aqui né seis mil metros rodados já é uma boa quantidade aquele urso lá que o Ramon tá seguindo o urso marcou na focalização até 300 e poucos quilos né e e marcou de 25 a 28 de score cara eu dei um tiro na homoplata dele perfeito tava meio longe tava na linha dos 200 e poucos metros mas eu atirei de 9.3 e 74 em cima da homoplata do bicho inclusive né eu já trouxe esse calibre aqui pra segurar o urso né que o urso é um animal grande e e trazer pra segurar também o o velho esse tiro longo né esse aqui na elite o rastro não o rastro tá lá atrás ela fez que desceu acho que ela subiu é quando você tá seguindo o bicho você só alarga o rastro quando você tá avistando o outro entendeu não eu não larguei ele só eu perdi aqui olha o outro subiu aqui correndo não tem que circular porque ela foi pro lado e foi pro outro ela deve ter uma caída dentro dessas matas aí dentro dessas moitas aí não tem pressa não não tem pressa não não tem pressa não o bicho raio abaixo olha os cafunga não tá escutando não mas ele tá aqui pertinho mas rapaz esse isso aqui não para de fugir não tu viu ae eu tava comentando esse isso aí então eu atirei de uma ponta dentro em quadra de cima da almofada do bicho que tava meio longe mas o animal tava de perfil e não caiu, deu corpo né, eu dei um tempo, fui atrás do bicho, aí quando cheguei naqueles usos aí, ele deu um trabalho, esse usos tá me incomodando, xará, tem que subir, cara, é, pra cá não tá no meio de saída, não, contorna a montanha, pela montanha lá pro lado esquerdo, que eu vou me distanciar aqui, esse usos tá me incomodando, xará, avista ele aqui, vou dar uma avisa, ele tá na beira do brejo, tem pressa não galera, é mais um raro pra coleção aí, e a galera sabe que a gente chega lá, eu avistei o bicho passando, não, nós vamos atrás, vamos abater e trazer pra galera, na sessão dos raros e nós compartilhar com a comunidade aí no fórum, né, fórum BR, fórum oficial, e é bacana de se ver um raro, não, eu desci o rio aqui, mas na verdade eu perdi o raço da fêmea, né, desapareceu ali a pegada, contudo, o osso tava fugindo, você imagina que ela subiu a montanha, desceu pra beira do brejo não desceu, e acredito, uma fêmea mula, né, mesmo dando corpo, mas vão tirando nas costelas dela, na lateral, ela tem que cair, não tem muita opção, e eu queria correr aqui tudo, mas tem um osso aqui perto, então vou evitar correr, se a gente avistar osso, a gente derruba, e essa fêmea mula precisa tá, ela, ela deve tá caída já, no ponto aí, que tá dentro do prato, é muito suficiente, pra derrubar uma mula, por isso que eu nem hesitei, em fazer aquele tiro ali, do animal soltando, só convencer a lateral, chamei ali, marcou, aparece um círculo, hein, vai lá, Ramon, derruba esse urso aí, que ele deu pelo menos uns uns sete. Me disser que já tá bom não, não é, não é porque assim, marcou peso alto, marcou score alto, tem que dar alguma coisa que preste, se não, tá dando trabalho, também, eu fui zoar em recolher a mira e tudo, e eu disse que não parava, aí agora é bem feito, tá dando esse trabalho, mas vamos que vamos. Fala galera, vocês que curtem o canal do Ali de Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Heroes de Primal, sejam todos muito bem-vindos, não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário, sugestões para o canal sobre caçadas, e clicar no sinozinho para receber atualizações, e ficar ligado nas novas lives, quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades, e o mais importante, ser feliz, como diz o Elite, tô fazendo nada, vamos derrubar uns bichos galera! E a gente derrubar uns bichos, tem uns que dar mais trabalho que os outros, Denalto, chega aí Denalto, pode vir correndo. O Elite, esse é o que é teu, essa fêmea morta aqui? Isso, tu pode coletar, por favor. Ó, o animal veio aqui, veio aqui, vou esperar o Denalto chegar aqui, pra ele nos ajudar a seguir o rato, ó. Essa é a cagada da bicha. Não faz sentido esse bicho, cadê o Denalto? Corre aí, Denalto, que era pra ser um abate simples, ó, o Denalto todo estiloso, rapaz. Olha, fala dos equipamentos aí, Denalto, que tu tá trazendo aí. Tô levando a .30 pra fazer uns abatezinhos de loira, que ela é muito boa. Cara, é uma das armas, depois da .300, que eu tô gostando muito da tiracuã. Tá dando bastante sorte. Nossa, um tiro é um tombo. Não tenho que não falar de bem dessa arma aqui. O Paulo, o Denalto ficou muito show. Ô, o Alexandre, a bicha tá caída aqui, na beira da estrada. O que é isso? Tu deve ser aí. Achou ela? Achei, eu fiz as contas ali, pra onde era que os bichos foram, que eu não apareci lá frente, ó. Chega aí. Não devia estar tão longe, não, moço? Não, então, é só pra sacanear, a bicha tá no pé da moita. Olha aqui, ô, o Denalto. Ah, então, ela tava escondida. Caiu no pé da moita, eu rodei ali, ó, mas eu digo, olha só, moço. Brincadeira, cheguei aí. Olha só. Olha a bicha aqui, ó. É lindo, hein. Aí. Os olhos vermelhos? Tá, cara. Sim. Vamos ver logo o que ela dá. É albino mesmo, né, leucístico, não. 94 metros, corpo, 1 minuto e 54 ali, de carreira ali pra bicha. Tá aqui, ó. Ó, cheguem vocês aqui mais pra cá. Ó, aqui. É, cheguem aqui do meu lado, fazendo, por favor. Chegando. Calma aí. Tá aí. Tá aqui, tá bom. Calma aí, meu. Não dá de fazer a melhor foto. Aí. Aí, ó. Pode ficar na parte de cima, lá, de frente pra mim. Que eu tô de costas com o Denaldo aí. Na verdade, eu vou prestigiar, é, valorizar vocês na foto. Branquinha, branquinha, seu moço. Cê viu, ó. Que branquinha mesmo. Calma aí. Aí, garoto. Sem inventar modas, galera, tá? É simples assim. Ó a beleza desse animal aqui. A foto ficou bacana. Apesar de eu ter ficado de costas aqui, mas a ideia é valorizar o animal, tá? Então, né? Elite aí, trazendo mais um raro pra coleção. Táxi dermizando mais um. Cês querem fazer umas prints aí com o animal? Pode fazer. Deixa eu ir lá. Isso, vai lá. Quando eu clicar, ela vai desaparecer aqui. Ali, é isso. Ela vai desaparecer pra vocês. Daqui, você vai fazer umas prints legal aí, ó. Eu não consigo é me mexer. Beleza, ele. Pra mim, foi. Já era, Denaldo. Foda. Então, né? Estão em 2010 aqui. É lindo, hein? Pois é. Parabéns aí pra vocês na caçada, né? O Elite só fez o abate. Mas a ideia é mostrar pra galera, né? É uma alegria poder trazer um animal desse aí. E ainda mostrar uma galera tão gentil. Valeu, Denaldo. Valeu, Alexandre. E valeu, Ramon, que está conosco aqui na Calaba. Não é, Ramon? É, parabéns pelo abate. Valeu, valeu. Peguem o urso, vocês dois aí. Já, já estou na bota. Isso. Eu vou voltar lá no Ramon. Denaldo, pega a fêmea aí, ó. Ela está na montanha aqui, ó. Pega a montanha na direção do Ramon. Sobe na encosta ali, que o Deft tem uma condição de tiro. Beleza? Então é isso, galera. Vamos que vamos. Fala, galera! Para vocês que curtem o canal do Ali de Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Youth e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sininhozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras. Fazer amizade e, o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, estou fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera! E a gente derruba, vocês estão ligados, né? Ó, focalizando, apontando e... Boa sorte para vocês na caçada dos aros. Fui!